Centenas de pessoas se manifestaram nesta quinta-feira na BR-262. O pedido era pela vida. De acordo com os moradores próximos ao entorno do trevo, acidentes no local são frequentes. Na reportagem exibida ontem pelo jornal Candidés, mostramos o caso de Fábio, que se acidentou há mais de um ano e até hoje sofre com as consequências. Eu uso um doutor até hoje, tenho que fazer uma autocirurgia, e estou encostado até hoje sem condições de trabalhar. Para diminuir o número de acidentes no trevo que dá acesso à Nova Serrana, a Prefeitura desenvolveu o projeto da construção de uma trincheira. Assim como em Divinópolis, os bairros serão interligados e ainda haverá uma passarela para maior segurança dos pedestres. Ainda de acordo com o projeto, a trincheira terá pista de rolamento lateral para evitar que motoristas que queiram somente ir para um determinado bairro não tenham que transitar pela rodovia. Quando nós ficamos sabendo que não tinha o projeto de duplicação de lá de Gamas, da BR-494 até Nova Serrana, nós tomamos a iniciativa de fazer o projeto, aprovamos no DENIT, doamos ao DENIT. Devido a problemas internos no DENIT, o processo de licitação da duplicação deste trecho está um pouco atrasado, mas deverá sair ainda este ano para que as obras possam ser executadas no ano que vem. Devido a essas denúncias que houve no DENIT com a demissão do ministro e mais assessores lá do ministério, atrasou-se um pouco esse processo.